Meu nome é Daiane, eu tenho uma imobiliária e eu sou de São José dos Campos. Superou bastante as minhas expectativas, porque tem bastante novidade, coisas modernas, bastante cores, texturas. E eu acho interessante a gente conhecer realmente profundamente para poder levar para o cliente aquilo que de fato ele precisa. Não só entender de imóvel, eu acredito que a gente tem que entender do todo.